Está meio de 60 até 70 dias, porque a tortuga não está sal, normalmente, a incubação, está 60 até 70, e aqui tem 63 dias, então está muito bom, mas no momento do dia está um pouco mais tempo, normalmente, quando a tortuga está um pouco mais frio, horas solas, o sol está a noite. Você não conta mais ou menos quanto a sal? Bom, isso aqui é o que agora que não está aprobando, quanto? Eu quero um 20, 25, talvez, não é um hobby, está de uma mulher, de uma tortuga-hembra, mas não está tão produtiva como outra, nós temos aqui na Aruba, na Eagle Beach só, nós temos 37 nidos de tortuga-triquil, de ladderback-seatero, e isso aqui está de 6 diferentes hembras só. Então, uma tortuga-hembra, uma mamã, tem um neixe, e depois nós vamos lá, mas depois de uns 10 dias, nós vamos lá para colocar outro neixe, então, nós vamos lá para colocar um neixe só na sua temporada, e isso aqui, na verdade, há uns 7 neixis, e então nós vamos lá para o Atlântico, porque nós vamos lá para o Atlântico, e nós vamos lá para o Atlântico, e nós vamos lá para o Atlântico. Nós vamos lá para a sua rede, e nós vamos lá para o Atlântico como vier 1 dias, nós vamos lá para o Atlântico, e vamos lá para ter 1 л� muro, até que estou lá para o Atlântico. Vamos lá para o Atlântico que um grande desafio na Torântico, nós vamos lá para o Atlântico. a dor de aña passar a turra aña, não? E o bêbora aqui, o sal, e o que você faz? Nós temos todos os aspectos no mapa, sobre a nutrição que nos bicham, e também é proibido na Aruba, nós temos uma lei que é proibido para ter algo de uma tortuga em sua possessão, porque não tem nada de tortuga em sua possessão. Há gente a aña que brilha assim aqui, ou quanto bebe a aña? A temporada está de março, até julio, que é grande, não é mamãe, não é por Bini, e depois, por ter 60, até 70 dias, até setembro, e está possível, por ter neve ainda, com o mestre Sali.